Olha, algumas pessoas reclamaram do tempo de espera e do tamanho da fila nesse primeiro dia de vacinação aqui em Campos. Vou conversar com a Paula Trindade, ela traz os detalhes pra gente do que de fato aconteceu, hein Paula? Boa noite. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos. Olha, houve uma grande procura nesse primeiro dia, né? A gente acabou de assistir na matéria, o que acabou resultando em uma longa fila de carros no estacionamento da UENF. A gente recebeu várias reclamações, dentre elas a de um telespectador que levou os pais. Ele nos informou que a pressão arterial da mãe chegou a subir enquanto esperava. Outras pessoas falaram que chegaram a ficar por volta de quatro horas aí aguardando pra serem vacinadas. Por meio de nota, a prefeitura informou que a vacinação aconteceu normalmente e que houve um pequeno atraso, pois a equipe estava aguardando a escolta policial. Ainda de acordo com a nota, para melhor atender ao público, a vacinação foi estendida e também vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 22, das 9 da manhã às 15 horas e nos dois polos. A gente aproveita aí pra informar também que a Secretaria Estadual de Saúde avisou que começa amanhã a distribuição de novos lotes da vacina em todos os municípios do estado. Boas notícias, né Alexandre? É isso aí, excelente notícia. Obrigado aí, Paula Trindade. Daqui a pouco ela volta com outras informações pra gente.